O que é a sociedade 2.0 e mídias sociais? E vir e divulgar aquilo nas mídias sociais? E normalmente é falando mal nas redes sociais. Então, é importantíssimo você monitorar essas pessoas. Por isso, é uma rapidez enorme. Então, cada vez mais, te exige uma rapidez de resposta para essas pessoas. E também estar sempre monitorando o que está acontecendo, o que estão mencionando você. Então, essa democratização e rapidez te faz pensar mais rápido, pensar à frente. Então, você tem que estar com a informação na ponta da língua ali. Você tem que entender tudo o que você tem da sua esfera ali, seja da Câmara, seja da Prefeitura. Tudo o que está acontecendo, o que foi aprovado, um projeto de lei legal que foi aprovado. Algo que o vereador, por exemplo, prometeu e está cumprindo. Ou algo que está acontecendo na cidade, que o povo está cobrando. Então, é bom você sempre estar com isso, as informações. O maior número de informações possível, tenha isso com você. E sempre anotando, ter uma organização. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, só para trazer alguns números para vocês. Estão nas mídias sociais, só no Brasil, 140 milhões de brasileiros. Então, temos uma população de 200 milhões de pessoas. 140 milhões é mais que a metade de brasileiros nas mídias sociais. Por que é interessante na comunicação pública? Porque a gente vai falar com o cidadão. O cidadão está onde? Vai estar nas mídias sociais, por ser também uma mídia mais democrática. É uma mídia que você vai gastar menos dinheiro para você poder fazer, criar um conteúdo, passar a sua mensagem, falar o que está sendo feito, falar sobre os seus projetos de lei, falar sobre o que está acontecendo no município, ou a cobrança também, cobrar o executivo de alguma coisa. E também, é claro, pensar lá na frente, em 2020, que está vindo a eleição. Aqui mais alguns dados no Brasil. No Facebook, são 130 milhões de usuários no Brasil. Então, é o terceiro maior número do mundo. Acho que perde para os Estados Unidos e para a China. No Twitter, são 41 milhões de brasileiros. Segundo maior no mundo, também perdendo para os Estados Unidos. O Twitter está dando uma alta agora, porque o presidente Jair Bolsonaro está gerando um grande tráfego aqui no Brasil. E as pessoas estão acompanhando mais. Mais essa rede social, opinando. Já vem com uma crescente, com o Donald Trump também nos Estados Unidos fazendo isso. Tudo que vai ser divulgado em nota oficial, algo que seja mais rápido, está sendo usado no Twitter. Em relação à política. Eu já vou explicar um pouquinho mais aqui, para vocês entenderem como que funciona. O Instagram é o segundo maior no mundo, com 66 milhões de usuários no Brasil. E o WhatsApp, esse aqui é um número super interessante, porque a gente entrou numa era também que a gente tem que se preocupar muito com o WhatsApp também. Então, não é só essas três redes sociais. O WhatsApp, 89% dos usuários de smartphone no país usam, tem o WhatsApp. Então, é um número expressivíssimo. Então, quem consegue criar conteúdo para o WhatsApp, você consegue disseminar muito melhor. Eu acho que as últimas eleições aí, que elegeu Jair Bolsonaro, foi um exemplo de bom uso do WhatsApp. Claro que também teve, vou falar um pouquinho de que houveram fake news, houveram vários fatores ali. Mas foi uma rede determinante também, para disseminar informação. O Facebook está sendo usado muito, essa plataforma está sendo muito usada para colocar vídeo. Então, a produção de vídeo, cada vez mais está aumentando no Facebook. E o Facebook está incentivando, a plataforma está incentivando você a postar vídeos. Então, é interessante fazer alguns vídeos, não vídeos grandes, vídeos mais curtos. Eles estão incentivando esse tipo de criação de conteúdo. No Twitter, é algo mais rápido. Algo que você está no lugar e você já está postando algo ali. São frases pequenas, um conteúdo menor, que seja mais rápido, que você consiga passar a informação de uma maneira rápida e fácil. O Instagram, é muito legal pensar no Instagram, porque ainda há uma demanda muito grande de coisas novas no Instagram. Então, o que a comunicação pública encaixa nisso? Usando os stories do Instagram. Vocês sabem os stories, fazendo pequenos vídeos, que ficam 24 horas ali no Instagram. Então, você consegue mostrar, por exemplo, uma obra que está acontecendo em determinado bairro. E eu vou mostrar isso aqui agora no Instagram. Eu faço um pequeno vídeo. E 24 horas o pessoal viu ali. E o Instagram está incentivando também, com os algoritmos do Instagram, está incentivando a visualização do Instagram. A visualização do stories. Então, é uma mídia super legal para ser usada no Instagram. E o WhatsApp é informação, disseminação de informação. Coletar dados da população, coletar dados até falando em campanha política, que eu acho que também, em grande parte, está preocupado com isso. Também é interessante você ter dados também de número de cidadãos, e para poder disseminar a informação do que está sendo feito. Aqui mais uma curiosidade. O ranking das redes sociais mais usados no Brasil. Hoje o YouTube. Mas o YouTube tem uma faixa etária menor. A faixa etária de consumidores de conteúdo do YouTube é menor. Mas, e por isso que tem que estar no topo ali. Que as pessoas mais usam. Depois vem o Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger. Que acaba sendo também uma derivação do Facebook. Que é o pessoal usando, mandando mensagem pelo Facebook. E por último, o Twitter aqui. Só alguns dados, só de curiosidade. Aqui eu acho que é um ponto importante. O comportamento das pessoas. Eu acho interessantíssimo vocês copiarem isso aqui. Vai ter no material também, mas eu vou explicar ponto por ponto. Esse aqui é o comportamento das pessoas nas mídias sociais. Isso aqui foi feito por uma pesquisadora dos Estados Unidos. Não vou lembrar o nome dela. Depois eu passo para vocês também um artigo, vou deixar com a secretaria. Super legal o artigo dela. Sobre o comportamento das pessoas nas mídias sociais. Então aqui foi classificada as pessoas, de acordo com o comportamento delas, em relação, você postou um conteúdo. Cada pessoa foi classificada num setor desse aqui. Então vou explicar o primeiro. Quanto mais para cima, melhor para você. Melhor a pessoa estar engajada com o teu conteúdo. Então, mais a pessoa vai ser tua fã no Facebook, no Twitter e tudo mais. Vai ser mais engajada com aquilo que você postar. A curadoria são pessoas que estão lá, que elas interagem com o teu conteúdo, comentam na tua postagem, compartilham na tua postagem, e ainda criam uma discussão naquilo lá. Por exemplo, vereador fulano fez um projeto de lei para isso. As pessoas gostaram, daí tem o Zezinho, vai lá, comentou na tua postagem, é isso aí, vereador. Isso aí, parabéns pelo teu projeto de lei. Ele tem mais uma página lá, sei lá, vereador Toninho. Vereador Toninho fez isso aqui na nossa rua, valeu, pessoal. E começa a compartilhar aquilo ali, e começa a gerar uma discussão. Essa pessoa está totalmente engajada com o que você está fazendo. Então, para esse cara aí, você tem que dar uma atenção maior, responder a essa pessoa, conversar com essa pessoa, porque essa pessoa está muito engajada naquilo que você está fazendo. Produção. Comportamento de pessoas... Olá, boa tarde, boa tarde, bem-vindos. Produção. Aquela pessoa que está produzindo conteúdo na internet. Então, a pessoa tem uma página na internet, por exemplo, e ela está produzindo conteúdo. Essa pessoa tem um perfil de produção, que ela está produzindo conteúdo, o comportamento dela é fornecer conteúdo para as outras pessoas. Que aí, às vezes, até a gente se encaixa nesse perfil. Comentário. É a pessoa que simplesmente vai ver o conteúdo e vai comentar. Então, ela vai falar, achei isso ruim, achei isso legal. Por exemplo, na prefeitura. A gente faz uma obra e a pessoa fala, ah, muito legal, gostei da obra. Ou a pessoa, ah, mas está faltando no meu bairro também. O meu bairro não está sendo feito. Lá, boa tarde. Não está sendo feito no meu bairro. Mas é só isso, o comportamento da pessoa em relação ao conteúdo ali. A pessoa só vai comentar. Compartilhamento. A pessoa vai compartilhar, simplesmente vai compartilhar o conteúdo. Não vai fazer mais nenhuma ação em relação àquele conteúdo ali. Então, você vai postar, e a pessoa vai ler o teu conteúdo, vai analisar, e simplesmente vai compartilhar. E aqui, na base da pirâmide, são a maioria das pessoas. A pessoa só vai olhar o teu conteúdo. Você vai postar o que aconteceu algo aqui na minha cidade, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a pessoa vai olhar e vai passar para frente. Vai contar como visualização, mas não vai ter nenhum engajamento com aquilo ali. Então, ela vai só absorver a informação, mas também é importante. O nosso trabalho em mídias sociais é tentar converter as pessoas para isso. Quanto mais engajadas, melhores. Quanto mais engajadas, mais elas vão absorver aquele conteúdo. E pensando em 2020, mais pessoas vão votar em você. Então, quanto mais engajadas, melhor. Então, comunicação oficial, então, é muito mais do que atender o cidadão. Muito mais que você chegar e você responder às pessoas. Ou simplesmente falar de um serviço. Temos o serviço, por exemplo, tem a Prefeitura de Curitiba, temos o serviço de um 5-6, para você chegar e você reclamar sobre ruas esburacadas, iluminação pública, ou qualquer outro tipo de reclamação. A gente tem esse canal para poder reclamar. E também as mídias sociais. As mídias sociais também é o pessoal... Oi? Ovidoria. E acaba sendo uma ouvidoria. Mas o trabalho nas mídias sociais não é só isso. Eu vou explicar por quê. São múltiplos os participantes. Deixa eu até dar um zoom nisso aqui, que eu preciso explicar. Esse aqui é o ecossistema de comunicação de interesse público. Isso aqui é um... Eu peguei do... da Secretaria de Comunicação do governo, do Jair Bolsonaro. Explica muito bem qual é o trabalho de mídias sociais. Acho que é o segundo ponto super importante que eu queria passar para vocês. O ambiente de comunicação de interesse público não envolve só a prefeitura, ou só a Câmara, ou só simplesmente o vereador. O que envolve? Envolve a imprensa. Por quê? A gente tem que estar de olho na imprensa. O que a imprensa está falando sobre a Câmara Municipal? Ah, os vereadores aumentaram o salário deles. Estão metendo pau nos vereadores. Estão metendo pau na prefeitura. A gente tem que ver o que está acontecendo, na verdade. Tem algum erro interno que está acontecendo ali, que a gente precisa corrigir? A gente precisa corrigir na nossa comunicação? Por que aconteceu tal coisa? Então, tem que estar um monitoramento frequente em relação à imprensa. A gente não posta só simplesmente assuntos institucionais. Só sobre nós. Mas a gente vai pegar na imprensa, por exemplo, o pessoal aqui de Castro. Quem é de Castro? O que está aqui? Por exemplo, aconteceu algo em Castro, super legal na cidade de Castro, mas a gente também pode incorporar isso da imprensa, incorporar no nosso conteúdo. Que é algo legal. Que aconteceu algo, tem uma festa do pinhão em tal lugar. Então, isso também é um fator determinante para a gente poder produzir conteúdo para a comunicação oficial. ONGs. Por exemplo, tem uma ONG aqui, chamada Teto, aqui em Curitiba, que eles fazem em casa para as pessoas na Caximba. Só que tem duas coisas. Essas pessoas fazem em casa para pessoas ali, das palafitas lá, que foi aterrado, foi uma área de risco. Então, a gente tem que saber separar também. Tem as ONGs que... Tem uma ONG que está fazendo... banho, estão dando banho em moradores de rua em Curitiba também. Também divide opiniões. Então, às vezes, você tem várias coisas que estão acontecendo na cidade que você tem que estar de olho. Por isso que eu falo do monitoramento. Mas envolve isso aqui. ONGs também, para você poder produzir conteúdo. O Teto é uma ONG que trabalha muito bem aí, há muito tempo. Então, isso dá para a gente incorporar no conteúdo oficial também. Porque, como eu digo para vocês, a gente acaba cuidando não só daquela parte institucional, mas também na comunicação da cidade, a comunicação da instituição. O judiciário também, a gente tem que estar de olho do que está acontecendo no judiciário. Hoje, por exemplo, no legislativo, hoje está sendo votada a reforma da Previdência. Então, a gente também, às vezes, dependendo da tua posição política, também é legal comentar algo que está sendo... que é atual. Portanto, para a prefeitura, é melhor monitorar. É claro que a gente não vai postar isso, mas é bom monitorar, porque vão vir perguntas em relação a isso. É bom sempre estar de olho no que está acontecendo. Não só no legislativo, como a maioria aqui que trabalha, mas também o que está sendo feito no executivo e no judiciário. É muito importante vocês estarem de olho nessas informações. Porque, uma hora ou outra, vão vir pessoas perguntando para você, porque vocês são representantes da comunicação pública. Daí vai envolver os partidos políticos de vocês, também vai ter um posicionamento político, movimentos sociais que vocês defendem, comunicação com o cidadão, entidades representativas, e é isso aí. Acho que esse é o ecossistema que a gente trabalha. E tudo disso aqui vai ser criado conteúdo. Um segundo.